Carro Vendez agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, que tem as melhores ofertas, Jagler, bom dia! Bom dia, Fábio, mais uma vez, bom dia ao pessoal de casa, semana maravilhosa, Fábio! O patrão tá trazendo bastante mercadoria, venha conferir aqui na loja, que eu tenho certeza que um deles serve pra você! Vem pro Catarina Caminhões, aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira que tem pra você, aqui no Catarina Caminhões, este forte cargo é um 814 com câmera fria, o ano dele é 2000 por 69.900, 69.900! Agora, olha só este Volvo, é um FH 440, o ano é 2010 por 205.000, 205.000! Agora, olha só este Volkswagen, é um 25370, o ano é 2008 por 74.900, precinho pequenininho, é uma mega oferta, né, Jagler? Fábio, mega oferta, esse caminhão, ele foi feito motor e caixa novo, Fábio! Ele não saiu do pátio, ele não rodou ainda após ter feito motor, é um caminhão completo, com ar-condicionado, o teto alto, calçado de pneu. Vem aqui na loja descobrir que ele tem uma ótima oferta! Agora, olha só esta outra oferta do Catarina Caminhões, é este Volvo VM 310, o ano dele é 2006 por 69.900, é 2006 por 69.900! Pra fechar, nós preparamos pra você este Volvo VM, é um 220 trocado, o ano dele é 2013 por 109.900, aqui da Negócio, é pra vir pra cá, trazer a proposta, que com certeza vai fechar um grande negócio, Jagler! Vai fechar sim, Fábio, esse caminhão, tá, ele é um caminhão 6x2, ele tá no chassi, Fábio, é um caminhão que você pode colocar carroceria ou baú. Ele é bom de ano 2013, venha conferir que a gente vai fazer um excelente negócio pra você! Quer um caminhão? Quer uma grande oferta? Então, vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!